Olá os amigos que acessam o canal que é o Adivão da Aliança Informativa o Mercado Pago lançou a Mercado Pago Point Smart 2 tá 4G Wi-Fi aquela é de 6 polegadas Android 12 já tem um link no meu canal você pode comprar no meu link por 200 e 59 ela e parcelar até 12 vezes tá e se você não tiver a conta na hora que tiver comprando você abre a conta aqui está ela como ela tem os três chip aí você escolhe qual chip que você quer a tela tá bem grande e o link recado para as empreendedoras que querem receber os valores das suas vendas na hora em segundos na sua conta a point smart é a maquininha mais avançada do mercado pago aceita os principais meios e formas de pagamento crédito débito e parcelado tem plano de dados 4G e ilimitado sem aluguel nem mensalidade como no interativo bateria de longa duração comprovante impresso e reposição de bobinas grátis e o melhor você recebe o valor das suas vendas na hora sem precisar pedir antecipação compra sua point smart e começa a vender com as melhores taxas clique no link para saber mais recado para as empreendedoras aqui tá da bela né e as porcentagens do mercado pago e as bandeiras que aceita e a máquina ganhou as atualização o processador dela de gigabatis ela ela deixa eu ver ela tá de memória de armazenamento se eu não me engano é 16 giga porque era 8 o processador mais rápido a tela melhor mais rápida também a bateria dela é uma bateria bem mais longa né para durar três dias em stand by a bateria é a máquina ganhou atualização muito boa ela ficou mais rápida vou comprar uma também estou só aguardando passar o final de semana porque ele não envia no final de semana aí eu compro e aí ela tem os três chips da claro da tim e da vivo você escolhe qual chip você quer na hora da sua compra tem um simulador para você botar o seu endereço e a cidade para ver qual melhor chip que pega na sua cidade você pode simular aqui mesmo porém queria que pareça mas aqui falou que era vivo mas a clara e a tim pega bem mas falou que é vivo porque a vivo tem mais antena em tamaracá mas disse que tá pegando o melhor viva aqui onde onde eu moro aí ela vem com tudo isso aqui ó sua ponte smart já vem completa para começar a vender ponte smart 2 com chip de dados instalado manual carregador é três bobinas em uma na máquina e o material para equipe de negócio para colar no seu comércio e essa máquina vai ter um gerar um gerenciador de produtos como tem no parque seguro e é ela tá mais moderna né e isso foi interessante não foi a fininha como a do parque seguro mas modernizou aumentou a tela tudo mais e eu vou vender a minha e vou comprar outra potencialize o seu negócio e administra suas vendas e aí aqui impulsione o seu negócio com o mercado pago receba um empréstimo personalizado crie sua conta pessoal ou empresa grátis peça o cartão sem anuidade o débito e crédito 0,8 84 a vista né e crédito em até 12 vezes 9,89 mesmo do pagseguro estão cobrando a mesma taxa tá o pagseguro e o mercado pago tá na mesma taxa e a máquina essa aqui como vocês estão vendo e ela ganhou proporção né ganhou tela e e mais bateria mais velocidade continua com o wi-fi dela mudou aí vai dela agora de cinco gigahertz tá ela ganhou wi-fi mais rápido deixa eu ver o que mais tem bluetooth nfc passa o cartão natal já que hoje em dia mais não faz isso o gerenciador dela de tarefa é digital porque na outra o gerenciador era na máquina era só de toque sensível não era na tela agora foi para tela porque ela tá com o android 2 ea tela maior então ela ganhou alguma sofisticação recarga de celular etc é um detalhe a vocês que eu tenho que eu tenho a dizer é eu também vou deixar eu link a máquina tá boa tá bem legal era para ser a fininha mas tá boa ela segue o padrão das máquinas novas com bateria mais durável a máquina mais com maior velocidade e tá na promoção aqui no meu link você vai comprar ela por duzentos duzentos e cinquenta e nove se não me engano não é dois e cinquenta e nove é dois e cinquenta e seis e cinquenta e nove parece aí você pode passar lá em 12 vezes você vai economizar 500 que ela oitocentos e pouco você vai economizar 529 se não me engano vai economizar uma graninha e pode parcelar a máquina excelente tá o link já tá aí no meu canal vou deixar aqui aqui começando a partir dela e não pague seguro você pode comprar as mate do pague seguro 2 no link da pro das é moderninha esmate pro 2 lá você pode comprar a minha esmate do pague seguro é o esmate 2 tá tá todos os links do pague seguro então é isso aí eu vou encerrar o vídeo aqui eu vou comprar no meio da semana assim no dia de semana porque final de semana eles não envia mesmo e não tem como você nem enviar nem receber eu vou deixar comprar lá para segunda a minha né mas eu já tenho um link aqui no meu canal tá quem quiser comprar pode ir aí no link comprar que é legal e a minha esmate 1 do mercado pago eu vou vender eu até já ofereci uma pessoa vou fazer essa atualização na minha máquina é isso aí gente obrigado a todo mundo se inscreve no canal dá o lequezinho tamo junto vamos de frente coisas vai acontecendo vejo os comerciais para ajudar o canal um grande abraço a tudo